Olá, pessoal! Estamos aqui com nossa playlist sobre o uso do Twitter no computador com o NVDA. Vamos imaginar que você quer bloquear uma conta, ou seja, ao bloquear, você nada vê dela, ela nada vê de você. Vamos ver como isso funciona. Insert T. Página inicial barra Twitter Mozilla Firefox. Estou aqui na página do Twitter, na minha conta, já estou logado, e vou colher aqui um tweet da conta que eu quero bloquear. Isso aqui é fictício, viu? Vou escolher aleatoriamente. Eu já pressionei Insert Barra de Espaço, então já estou no modo de foco. Vou pressionar a letra J para ir para o próximo tweet. J. Ronaldo Lidório Arroba Ronaldo. Ok? Ronaldo Lidório. Então, eu vou bloquear aqui o Ronaldo Lidório Arroba Ronaldo Lidório 12 de Fe... Vou pressionar a letra X. Bloquear Arroba Ronaldo Lidório. Diálogo. Esta pessoa não poderá seguir você nem ver seus tweets, e você não verá tweets nem notificações de Arroba Ronaldo Lidório. Bloquear botão. Bloquear Arroba... Bloquear botão. Enter. Página inicial. Pronto. Bloqueada a conta do Ronaldo Lidório. Mas como eu quero muito bem a ele, eu vou desbloquear. Tá? E como é que você vai fazer? Eu vou pressionar aqui a barra para o modo de busca. Barra. Principal marco. Buscar no tweet. Porque eu vou ter que abrir o perfil de quem eu bloqueei para desbloquear. Então, eu vou digitar aqui o nome dele. R... E... E... I... O... O... Vou descer com a seta para localizar. Lista. Buscar por Ronaldo Lidório 1 de 2. Ronaldo Lidório Arroba Ronaldo... Ok. Vou dar Enter para abrir o perfil do Ronaldo. Ronaldo Lidório Arroba Ronaldo Lidório. Agora vamos caminhar com o Tab. Principal marco. Verso botão. Abre a foto do... Mais botão recolhido. Bloqueado botão. Bloqueado. Vou dar Enter. Desbloquear Arroba Ronaldo Lidório. Diálogo. Essa pessoa poderá seguir você e ver seus tweets. Desbloquear botão. Desbloquear. Enter. Ok. Então, agora ele está desbloqueado. Então, esse é o caminho para você bloquear alguém e também para você desbloquear caso deseje. É o que a gente queria mostrar hoje. Um grande abraço. Até a próxima.